ao puro a gente se escara essa olhando olhando era durando muito do que? com o Lucilo? o carro é disse? o carro é passiertia? é o carro é disse? o carro é disse? o carro é mais um roxo 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 Tome! Doha! Fale! A gente vai lá, vamos lá. Vamos, vamos lá! O que você está fazendo? É claro que você está fazendo? É claro que você está fazendo isso. Isso, vamos lá. Você está fazendo isso? Isso, você está fazendo isso. O que é? O que é? Ata que é a senha. Se está vendo, é a senha. É a senha. A gente não... O que é? não, não, não. O que querem? Não, não, não. Ah, é isso aqui. Já está escrito. Me deram, me deram, toquem. Me deram, me deram. Me deram, me deram, me deram, me deram. . . E aí R$ O que vai ser? Aqui tem as duas Aqui tem as duas Aqui tem as duas Agora, você pode continuar aqui Vamos ver Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?